Música Olá, tudo bem com você? Música Hoje Rafael Ninja vai te levar até a casa Firjan que fica na rua Guilhermina Guimli no bairro de Botafogo na cidade do Rio de Janeiro para te mostrar o Museu da Casa Granado Farmácia e contar um pouco da sua história Música 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 Tudo começa Tudo começa quando em meados de 1860 o jovem imigrante português chamado José Antônio Coxito Granado vem ao Brasil com apenas 14 anos de idade. Música 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 José Granado começou a trabalhar por anos em boticas, que eram lojas que vendiam remédios caseiros. Música Que ficava na rua do Hospício, a atual rua Buenos Aires, trabalhando em um tipo de serviços gerais, com o decorrer dos anos ele acumulou experiência e foi evoluindo de setor. Música Música José Granado foi convidado a gerenciar a Botica Barros Franco que era localizada na Rua Direita, a atual Rua 1º de Março, que era a rua mais movimentada do Rio de Janeiro na época. Alguns anos depois ele comprou o estabelecimento e rebatizou de casa Granado em 6 de janeiro de 1870. No começo a farmácia manipulava produtos com extratos vegetais de plantas, ervas e flores brasileiras. Eram cultivadas na própria chácara do José Granado que ficava na região serrana de Teresópolis. Ele tinha cerca de 300 espécies de plantas medicinais. José Granado também importava produtos da Europa e adaptava suas fórmulas para os padrões e as necessidades dos brasileiros. Com o tempo os seus produtos foram sofisticando ainda mais, melhorando as suas qualidades e se expandindo mais. Com isso chamou muito a atenção do Sr. Pedro de Alcântara João Carlos Leopoldo Salvador Bibiano Francisco Xavier de Paula Leocádio Miguel Gabriel Rafael Gonzaga de Bragança e Bourbon. Mais conhecido como o Imperador Dom Pedro II. E em 1884 foi nomeada a Granado o título de farmácia oficial da família imperial brasileira. E com isso é claro que a Granado ficou muito mais famoso e sendo reconhecido no Brasil todo. E em 1884 foi nomeada a Granado o título de farmácia oficial da família imperial brasileira. José Antônio Cochito Granado foi best friend do Imperador Dom Pedro II. Do jurista Rui Barbosa. Do abolicionista José do Patrocínio. E do prefeito Pereira Passos. Em 1903. O farmacêutico João Bernado Granado que é o irmão do fundador José Antônio Cochito Granado. Criou o eterno famoso polvilho antisséptico. Foi e ainda é o principal produto da marca Granado sendo o carro-chefe da empresa. Na época o registro da fórmula foi aprovado pelo chefe da Inspetoria Geral da Saúde. O médico-sanitarista Oswaldo Cruz. E essa fórmula continua sendo a mesma até hoje e a única do mundo. Tipo Coca-Cola. O médico-sanitarista Oswaldo Cruz. Com o crescimento das vendas e assim aumentando de suas fabricações. Então em 1912 a fábrica acabou indo para um prédio maior na rua do Senado. Ficando por lá por mais de 100 anos. Em 1915 a Granado lança o famoso sabonete de glicerina. Com uma fórmula que dava mais maciez e hidratação para a pele. Mais um produto de grande sucesso ao lado do polvilho antisséptico. A Granado também foi pioneira ao lançar no mercado o sabonete exclusivo para os animais de estimação. Com uma fórmula que dava mais maciez e hidratação. Foi inaugurada no bairro da Tijuca a primeira filial da farmácia Granado. Com o decorrer dos anos a companhia Granado inventou diversos produtos para a saúde. A farmácia Granado se torna a mais conceituada indústria farmacêutica e perfumaria do Brasil. E nas primeiras décadas do século XX já ganhando inúmeros prêmios. Os produtos da Granado começou a ser vendidos em outras farmácias. José Antônio Cochito Granado faleceu em 1935. E a empresa foi herdada e controlada pela família. Primeiro pelo seu irmão João Bernado Granado e depois pelo seu neto Carlos Granado Vieira de Castro. Na década de 80 o Brasil sofre com a gigantesca inflação afetando muito a economia brasileira. No início dos anos 90 a companhia Granado já estava na beira da falência. Em 1994 Carlos Granado. Que até então era o presidente da companhia Granado. Vendeu a empresa Granado para o consultor empresário inglês Christopher Freeman. A partir de então não parou de inventar novos produtos e novas flagrâncias. Além de ter novas linhas exclusivas para os animais de estimação. Em 2004 a Granado adquire a marca Febo. Que são produtos de perfumaria e comésticos fundado em 1930. A partir de 2005 é inaugurada a primeira loja própria da Granado. Com desenho e retrô com um estilo de farmácias do século XIX. E a primeira loja inaugurada foi no mesmo endereço onde a farmácia Granado foi fundada. Na rua 1º de março na cidade do Rio de Janeiro. Atualmente são mais de 80 lojas espalhadas pelo Brasil. Em 2006 a Granado se torna a pioneira em parar de fazer testes em animais em toda a linha. E finalmente em 2013 um dos sonhos do fundador José Antônio Cochito Granado foi realizado. Expandir a sua companhia Granado para o exterior. O primeiro lugar inaugurado foi em Paris onde atualmente existe 3 lojas. Atualmente já tem lojas próprias em Portugal, Inglaterra, Bélgica e Estados Unidos. 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 Em 2015 foi inaugurada uma gigantesca fábrica localizada no bairro de Japerim na cidade do Rio de Janeiro. Inglaterra, Bélgica e Estados Unidos. 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 Inglaterra, Bélgica e Estados Unidos.